TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Se a gente quer sair dessa Série C a gente tem que passar por cima disso tem que ver muitos obstáculos e é bom a gente estar passando por isso no começo do ano para que a gente aprenda para que a gente amadureça e está sendo legal e eu só queria agradecer a Deus por estar aqui hoje com meus companheiros foi uma semana bem difícil para mim tem muitas coisas mas graças a Deus deu tudo certo e essa vitória é para nós é para esse grupo aí que vem se dedicando, que vem buscando a gente sabe também que teve muitos jogadores ali também que não estavam 100% mas entraram ali dentro de campo e deram o seu melhor como Everton, Simão é difícil mas a gente tem se inspirado dentro do coração da gente de ajudar o clube então olha estou falando demais agradecer a Deus agradecer a Deus mais uma vez esse gol eu dedico para a minha família em especial que está ali do meu lado sempre me apoiando e é fruto deles também por eu estar aqui eu acredito que em muitas coisas e Deus vem provenciando muita coisa boa para mim e eu creio que vai dar certo foi o jogo da superação não só seu como também de seus companheiros? o jogo da superação como eu falei para vocês é um grupo bastante difícil o Botafogo não estava na liderança por acaso eles vêm fazendo um grande campeonato a gente viu acompanhando o jogo deles essa semana que passou pela Copa do Brasil fizeram um grande jogo e a gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui mas como vocês viram analisar o gol a gente procurou a todo instante o gol tivemos a oportunidade de marcar no primeiro tempo eu tive a oportunidade no primeiro tempo de marcar depois teve outra com o Lima depois teve outra com o Edmar e se você ver foi um jogo bastante disputado onde a vitória ia sair uma raça na vontade e foi assim uma jogada individual do Juninho ele bateu e eu estava ali no lugar certo e tive a felicidade de colocar a bola para dentro ali e é isso a gente tem que botar isso na cabeça que Série C é complicado mesmo então é uma experiência nova que eu tive ano passado e esse ano aí que eu possa que nós possamos nós todos tirar o Fortaleza dessa situação e conseguir subir esse grande clube para a Série B TV Artilheiro e ir para a Série B e ir para a Série B